Rapaziada, apesar da gente ter notícias boas pra poder trazer pra vocês, pra poder falar com vocês, mas esse vídeo a gente tem que começar dando nosso abraço, nosso carinho à família do Juan e esquerdo. Infelizmente, o mundo do futebol foi dormir ontem mais triste, acordou mais triste hoje, com a perda do zagueiro do Nacional do Uruguai, jogador de 27 anos. Ele que estava internado na quinta-feira, depois de passar mal no jogo contra o São Paulo. E aí o boletim médico dele aportou morte cefálica, depois de parada cardiorrespiratória, associada à arritmia cardíaca. Foi uma cena muito triste de se ver, ele caindo, o companheiro dele segurando pra ele não bater a cabeça no chão. Então, infelizmente, a gente perde um jogador, inclusive ele jogou com o Delacruz, o Delacruz postou homenagem, a gente perde um jogador e aí nesse momento a gente não tem rivalidade, nesse momento não tem nada. A gente só pensa porque, no fundo de tudo, é todo mundo junto. O meio do futebol é uma família, no final de tudo. E infelizmente, o futebol perde precocemente um jogador de 27 anos, zagueiro, bom jogador, deixa dois filhos, um recém-nascido, tinha 23 dias atrás, ele acompanhou o nascimento do filho dele. Então, muito triste, muito triste, situação muito triste, como eu te falei, descansa em paz, como eu falei aqui, nossas condolências à família, que a família tenha força pra passar por esse momento tão delicado, tão difícil. É isso, vambora, tem que continuar, né? Pedir pra você que tá chegando por aí e não se inscreveu no nosso canal, pô, irmão, se inscreve, tem muita notícia, tem muita informação, tem muita coisa pra gente poder trazer pra vocês. E, na verdade, é de graça, você não paga nada, ajuda muito, mas muito mesmo o nosso trabalho e a sua inscrição. De verdade, vem aqui embaixo, clica nesse botão, se inscreve. Além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele também ajuda muito o nosso trabalho. Lembrar vocês que hoje é dia de Flamengo, Flamengo na Copa do Brasil, Flamengo joga contra o Bahia, jogo importante, jogo decisivo, tá? E a gente vai fazer toda a cobertura pra vocês aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, assim que o jogo terminar, a gente entra ao vivo, pra gente poder falar no nosso pós-jogo, se Deus quiser, de uma vitória do Mengão. E no nosso canal secundário, inclusive, a gente já fez uma live lá, hoje, um plantão especial pra poder trazer a informação do anúncio oficial que o Flamengo fez agora há pouco de manhã. Então já se inscreve lá também, porque lá vai ter coletivo e zonamista assim que o jogo terminar hoje, mais tarde. E o Flamengo fez dois anúncios oficiais. O primeiro anúncio oficial é a parceria para patrocínio das equipes de futebol masculino e feminino com a InDrive, um dos aplicativos de mobilidade urbana mais baixados no Brasil. A InDrive vai reforçar a presença nacional ao apoiar categorias masculina e feminina do Flamengo. E aí o Flamengo postou o seguinte, o Clube de Regatas do Flamengo acaba de anunciar o novo contrato de patrocínio com a InDrive, plataforma global de mobilidade e serviços urbanos com sede na Califórnia. O acordo, que se estenderá a todas as categorias, inclusive os da base, beneficiará tanto as equipes de futebol masculino quanto a de futebol feminino. Como parte dessa colaboração, a InDrive se tornará patrocinadora oficial das equipes de futebol do Flamengo e garantirá exclusividade na categoria de mobilidade. A marca InDrive será exibida de forma destacada nos uniformes das meninas da Gávea, as placas de microfone durante as entrevistas coletivas de futebol masculino e as inserções na Flá TV. Então seja bem-vindo aí à InDrive no Mengão, né? Vambora, Flamengo aí, reforçando cada vez mais o seu quadro de marketing. Bom, vamos falar agora sobre outro anúncio oficial. Agora sim, o Alcaraz, Carlos Alcaraz, é jogador do Flamengo de forma oficial até agosto de 2029. O Flamengo anunciou o meio campista argentino de 21 anos, né? E brincou com o fato do argentino ser homônio do tenista espanhol que ocupa a terceira colocação no ranking ATP. O Flamengo oficializou a contratação do seu terceiro reforço na janela. Trata-se de Carlos Alcaraz, meio campista argentino de 21 anos no anúncio feito, né? O Flamengo fez essa brincadeira. Alcaraz assinou o contrato em Londres com vínculo até agosto de 2029. O argentino é aguardado nos próximos dias no Rio de Janeiro. E aí, a informação é assim, primeiro de valores, para depois falar sobre a chegada dele. O rubro negro pagará 20 milhões de dólares e 110 milhões de reais por Alcaraz, que estava no Southampton. O argentino foi formado na base do Hassig, que receberá do Flamengo o percentual referente ao mecanismo de solidariedade. Além do clube inglês, ele ainda atuou pela Juventus da Itália por empréstimo, inclusive atuando ao lado do Alexandre, hein? Então já tem já os dois um conhecimento, né? O meio atacante Vitor Hugo foi envolvido na negociação. Ele foi emprestado ao Southampton, que repassará ao Gostep, clube que faz parte do grupo que controla os ingleses. Inclusive, o Flamengo postou agora há pouco também a saída do Vitor Hugo, falando o seguinte. O clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Vitor Hugo foi emprestado por um ano ao Gostep da Turquia. O empréstimo faz parte da negociação envolvendo a aquisição do meio atacante Carlos Alcaraz. Agradecemos e desejamos muita sorte ao nosso garoto do Ninho. Obrigado aí, então, o Vitor Hugo e que Deus abençoe que ele faça uma grande temporada aí. E a chegada do Carlos Alcaraz, presta atenção, amanhã às 18 horas no aeroporto do Galeão. A princípio está marcada a chegada do meio argentino e, claro, que a gente vai estar lá para a gente poder fazer essa cobertura para vocês, tentar falar uma palavrinha com o Carlos Alcaraz. Ele que assinou o contrato já com o Flamengo já pode falar. Então, fica ligado aí no nosso canal secundário principalmente, né? Aqui no canal principal, mas no nosso canal secundário também, porque a gente vai fazer essa cobertura para vocês. O link está aqui no primeiro comentário fixado, já se inscreva. Hoje também tem coletiva, zona mista, vai ter tudo isso lá para vocês, para a gente poder estar trazendo muito conteúdo. E o Marcos Braz, ele postou nas redes sociais dele, gelo no sangue. É isso mesmo, Marcos Braz publicou uma mensagem nas suas redes sociais após acerto com o Carlos Alcaraz e escreveu o seguinte. Postou a foto, gelo no sangue e escreveu. Avisamos que a janela era até o dia 2 de setembro. Ou seja, vem mais coisa por aí, vem mais contratações por aí e o próximo reforço é o Gonzalo Plata. É isso mesmo, de acordo com a Raíssa Simplici, o Flamengo encaminhou a contratação de Gonzalo Plata. Os clubes iniciaram as trocas de documento, agora é revisar e assinar tudo. O atacante está na Espanha e aguarda finalizar os trâmites para embarcar para o Brasil. Inclusive, os resultados dos exames do Gonzalo Plata, né? Saindo tudo ok, igual foi do Carlos Alcaraz, o Flamengo vai anunciar, vai assinar o contrato com ele e vai fazer o anúncio oficial. Então, o próximo, Flamengo foi para a Europa, resolveu com o Alexandre, pum! Bom, resolveu, anunciou. Resolveu com o Alcaraz, resolveu e anunciou. Agora, o próximo é o Gonzalo Plata. Lembrando e relembrando a vocês que Gonzalo Plata, Carlos Alcaraz e Alexandre não podem jogar as quartas de finais, o jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil, porque a inscrição foi até ontem. Então, é isso, só para vocês ficarem ligados aí na situação, fiquem ligadinhos também, porque em qualquer momento pode sair informação do Gonzalo Plata. E ó, de acordo com o Vene Casagrande, depois dessa janela, o Flamengo vai buscar a renovação do Gerson Pulgar e Pedro. É uma excelente notícia, no meu ponto de vista. A conversa com o Pulgar existe desde o início do ano, mas estagnou. A diretoria quer intensificar as tratativas o mais rápido possível. O contrato acaba no fim de 2025. Em relação ao Gerson, as partes entendem que seu salário está defasado. Ele recebe menos do que recebia na Europa. E sondagens da Arábia Saudita chegam a todo momento. O contrato atual acaba no fim de 2027. Já a situação do Pedro é outro que está muito valorizado e sempre recebe consultas. Nos últimos dias, o Flamengo recusou a proposta de 25 milhões de euros, 153 milhões de reais, do Norte que Forrest. Também há um entendimento de que seu salário está defasado. A título de comparação, ele recebe bem menos do que Gabigol e menos do que Michael. O contrato atual acaba no final de 2027. A ideia é dar aumento salarial para o trio. Já quero saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo está certo? Renovar com Pedro, Gerson, Pulgar e dar um aumento salarial para ele? Já comenta aqui embaixo, porque o seu comentário é sempre muito importante para o nosso trabalho. Vamos falar sobre aquela situação, lembra? Dos jogadores uruguaios contra a Colômbia na final da Copa América, que brigaram, discutiram, inclusive brigaram, saíram no tapa. Inclusive o Matias Vinha estava no meio também, Varela e tal. Enfim, vários jogadores foram punidos, multados, uns afastados, dirigente suspenso por seis meses, jogador afastado por vários jogos. Por exemplo, o Darwin Nunes foi cinco jogos de suspensão e 20 mil dólares de multa. Já o Matias Vinha, ele sofreu então uma multa apenas de 5 mil dólares, 28 mil reais, não foi suspenso por jogo nenhum. Agora, vários jogadores, o Ronald Araújo do Barcelona, três jogos de suspensão, o Matias Oliveira da Nápoles, três jogos de suspensão, o Betancur do Tottenham, quatro jogos de suspensão. Enfim, vários jogadores foram suspensos. O Matias Vinha recebeu apenas multa de 5 mil dólares. É isso! Eu quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um dia e mais um vídeo. Eu te pedi para você, irmão, chegou até aqui, mas não se inscreveu. Pô, obrigadão. Mas vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, é importante demais. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele também é muito importante para o nosso trabalho. Se você estiver aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal. Você vai ajudar muito o nosso trabalho por aqui fazendo isso. Se você quer botar uma grana no bolso, mas você quer mesmo faturar, se liga, vou te dar uma dica então. Presta atenção. Vai na Bet Nacional, vou deixar o link no primeiro comentário fixado, o seu cadastro é de graça, você não vai pagar nada. E com R$1 você consegue fazer a operação que você precisar. Lembrando, você pode criar a sua aposta na Bet Nacional. Mercado de gol, descanteios, de cartões, tudo num bilhete só. E hoje está pagando, além de La Liga, tem La Liga rolando agora de tarde, vários jogos. Tem também Campeonato Brasileiro Série A, Cruzeiro Internacional, Criciúme, Red Bull Bragantino. E na vitória do Megão está pagando R$2,95 em cima do Bahia. Então vai aqui, primeiro link no comentário fixado, faça o seu cadastro na Bet Nacional. Como eu disse, é de graça, você não vai pagar nada. Se você estiver aqui para o nosso canal no YouTube, lembrando que mais tarde tem o nosso pré-jogo, e assim que o jogo terminar a gente entra ao vivo aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, com o nosso pós-jogo, e no nosso canal secundário tem toda a cobertura também para vocês. Se você estiver aqui para o nosso canal no YouTube, vou deixar essas janelas aqui com muito conteúdo, só clicar numa delas, tem muita coisa para você assistir. Até mais tarde com o nosso pré-jogo. Tamo junto, saudações rubro-negros.